Eu vou ainda nessa área da fiscalização, mostrar o seguinte, o Celso Russomano, que é, ele vai pra todo lado, onde tem problema o Celso Russomano tá indo atrás pra resolver. Ele vai agora fazer uma prestação de serviço sobre combustíveis, se ligue, agora vem viagem aí, vai pra praia, vai pra lá, vai lá, aí o carro não funciona, por que será? Às vezes não é problema do carro, é do combustível adulterado. Você sabe que infelizmente existe muita gasolina adulterada e a gente não vê quando vai abastecer, só vê é o cartãozinho saindo lá a grana. E o Instituto de Pesas e Medidas, o IPEM, ele tenta fiscalizar e defender o consumidor. Então, enquanto a gente tá ligando pra escola e pro motorista da van, vamos ver essa blitz que o Celso Russomano acompanhou. Hoje a Patrulha do Consumidor vai às ruas para orientar você como se proteger do combustível adulterado. E da adulteração da quantidade também. Nós estamos acompanhando uma viatura do IPEM de São Paulo, que é convineado com o Emeto, que vai fiscalizar as bombas dos postos de gasolina. Nós vamos mostrar pra você como é feita a adulteração e como você deve se proteger. A equipe do Instituto de Pesos e Medidas chega ao primeiro posto. Para evitar que eventuais artifícios mecânicos sejam desativados, a abordagem dos agentes é imediata, sem aviso prévio. Porque geralmente o que acontece é que, durante a fiscalização, alguém age por controle remoto ou por outra forma e verifica, ou seja, realinha a bomba. Realinha a bomba, quer dizer, eles já estão correndo aqui, olha, esse posto de gasolina já foi autuado, já foi autuado e eles estão correndo nas bombas aí pra fiscalizar, olha. Aqui eles vão fazer uma fiscalização pra ver se a bomba está ou não adulterada. Esse posto já foi fiscalizado, né? Já. Já foi. E vocês pegaram a adulteração? Sim. Então, agora eles estão enchendo esse... é um volume? É um padrão, é um padrão metrológico. Quanto cabe aqui? 20 litros. 20 litros. E aí os 20 litros que cabem aqui, tem que bater com o que está aqui. Se tiver errado, está adulterado. Estamos aqui acompanhando, 9 litros, 10 litros. Quando chegar a 20 litros tem que estar cheio aqui. Essa outra bomba também está sendo fiscalizada, vamos ver aqui, olha. Outra bomba ali. Pegaram outra bomba ali? Não, não. A medida está ok. A primeira medida. A primeira medida deu ok. Deu ok aí a bomba? Olha aqui. Essa bomba aqui, deu certinho o padrão. Ou seja, 20 litros lá é exatamente o que está aqui. O IPEM está voltando nesse posto de gasolina porque já foi constatada adulteração aqui nesse posto. O posto teve as bombas lacradas e eles estão voltando para ver se o posto agora está cumprindo a obrigação. Por enquanto está tudo em ordem. A primeira medição deu correta. Vamos ver agora as outras bombas. Vamos ver e no final a gente vai fazer uma avaliação interna da bomba, dos componentes eletrônicos, placa, sistema de lacração, ver se está tudo correto. Se não teve nenhuma adulteração. Essa rapidez de vocês na chegada do posto e na verificação das bombas é porque se vocês não fizerem isso com muita agilidade, eles têm mecanismos inclusive no computador ou através de controle remoto para voltar a bomba ao natural? Por experiência, já tivemos vários fatos que a pessoa usava o computador, o telefone celular, um botão para desligar a fraude. O que a gente faz? A gente chega no popular cavalo doido e pega cada um, pega uma ilha e tira uma medida. Se a primeira der errada, mesmo que ele desligue o equipamento que fraude a bomba, a gente sabe que já tem alguma coisa. Então a gente já vai com a certeza que tem alguma fraude na bomba. Está já acontecendo o que a gente tirar a primeira medida dá um litro de erro e as outras bombas darem corretas. Ali, eles já estão ali, despejando de novo no tanque de combustível do posto de gasolina os 20 litros. E me parece que depois da autuação que esse posto sofreu, está tudo em ordem por enquanto? Por enquanto, sim. Nenhuma bomba do terminal? Nada. Dessa vez, parece que o posto está em ordem. Inclusive, eu vou conversar até com o dono do posto de gasolina. Está tudo em ordem aqui no teu posto, né? Tudo bem? Está tudo em ordem no posto. Até o presente momento? Até o presente momento, espero que esteja, né? As aferições têm que ser feitas mesmo, porque tem muito posto aí que faz sacanagem mesmo. Inclusive, até com a adulteração do próprio produto, né? Misturam água no álcool, misturam químicas na gasolina. Solvente de borracha? É, solvente de borracha. Precisa correr atrás mesmo. Eu acho que a fiscalização tem que estar em cima. E isso que o Inmetro fez, eu acho que é o certo. Chega de supetão, já vai fazendo a aferição. Sem que o cara perceba, porque aí pega os erros dos caras. Celso Russomano também aproveitou a fiscalização para fazer abordagens educativas aos consumidores. A dica para você é o seguinte, para todos que estão nos assistindo. Primeira coisa, toda vez que você for abastecer o carro, desça do carro. Saiba exatamente quantos litros cabe no seu veículo. Porque, às vezes, você, por não sair do carro, você não pode conferir se o valor que está na bomba é o mesmo valor que está anunciado na publicidade. Às vezes, está anunciado na publicidade um valor barato para o combustível. Quando chega na bomba, eles estão cobrando outro preço. Aí, você vai fiscalizar. Geralmente, é bom você deixar o seu carro ficar quase sem combustível e encher o tanque todo. E verificar se a quantidade de combustível na bomba é a mesma que está no manual de instrução do seu carro. Se isso acontecer, você não está sendo lesado. Agora, se não acontecer, você pode estar sendo lesado. É, verdade. Aprendeu? Aprendi. Valeu? Valeu, valeu a diga. A próxima vez, você desce do carro, vê o que eles estão fazendo para você não ser lesado. Tá certo. Tá bom? Abraço, viu? A equipe de fiscalização do IPEM segue para mais um posto de combustíveis da capital paulista. E a patrulha do consumidor acompanha. Nós estamos chegando em mais um posto de gasolina aqui para verificar a adulteração de quantidade. Antes de avisar qualquer pessoa aqui no posto de gasolina, eles já estão saindo para a fiscalização. Vão na bomba direto e começam a fiscalização para saber se o posto de gasolina tem ou não adulteração. Nas bombas, os agentes procuram os dois tipos mais utilizados pelos motoristas. Mas para a surpresa da equipe, no local não havia gasolina. Não tem gasolina? Não tem gasolina no posto, é isso? Segundo informações, não tem gasolina no posto. Não tem gasolina em bomba nenhuma, é isso? Vamos. Tá dizendo que não tem gasolina no posto, em bomba nenhuma. De fato, eles tentaram aqui e não conseguiram. Não tem gasolina no posto? E nem uma bomba? E nem uma bomba tem gasolina? Não tem bomba. O que? Tá faltando? Isso acabou. Era para chegar hoje de madrugada, acho que o patrão não mandou. Ele ficou sem, sem gasolina? Ficou sem, desde de manhã, desde ontem de madrugada. Tá bom? Por isso é que eles não estão conseguindo fazer a fiscalização, não tem gasolina nos tanques. Então, vamos partir para outro posto de gasolina. Daquele outro lado lá, nós temos um posto de gasolina, daquele outro lado. Aquele posto de gasolina está lacrado, foi lacrado pela Secretaria da Fazenda, não é isso? Por adulteração, né? Aí no caso, no fisco, né? É. Houve vários problemas de adulteração e outros problemas e foram arrancadas as bombas dele. A Fazenda veio, retirou as bombas do posto e levou para o depósito deles. Olha lá. Não tem bomba nenhuma. O posto está fechado, como vocês podem ver, porque houve aí... Existem vários tipos de adulteração, né? Existe fraude contra a ordem tributária, ou seja, o não pagamento de impostos. Existe adulteração do combustível com combustível chamado batizado com solvente de borracha, ou outro qualquer produto, às vezes uma quantidade maior de álcool do que deveria ter. E existe também adulteração na quantidade. Pois é, essa a gente já explicou para vocês. Se a quantidade não bate, você está sendo exato. Aqui foi fornecido 20 litros de combustível, tá? Na nossa medida de volume. Você observa que deu mais 40 mililitros em favor do consumidor, tá? Mesmo se fosse contra o consumidor, estaria dentro da tolerância, que é de mais ou menos 100 mililitros. Ou seja, essa bomba está correta. O fornecimento de combustível aqui, o que o consumidor está pagando, ele está levando corretamente. Satisfeitos por não encontrarem nenhuma irregularidade, os fiscais seguem para outros estabelecimentos na região central. A expectativa do IPEM é inspecionar cerca de 500 postos com suspeita de irregularidades. As punições vão de multas até o lacramento do posto. Fique ligado, se você colocar gasolina em algum posto e seu carro sair tufindo por aí, é sinal de que essa gasolina não é boa. E na conta, principalmente, no que a bomba está mostrando, no que veio para você assinar, às vezes golpe de cartão de crédito, tem de tudo. Tem que ficar antenado, principalmente nessa época em que muita gente vai sair de férias, vai para a praia, vai viajar, que bacana, mas abra o olho, amigo, bomba também. Vamos lá, vamos lá, as dicas. Bomba também. As dicas, as dicas também. Vamos lá, as dicas. Isso é importante. Em primeiro lugar, vai abastecer, veja se o posto tem bandeira. Aquele posto que não tem bandeira, não tem nome, não tem nada, você já começa a desconfiar. Por que alguém está se escondendo atrás de nenhum nome? Então, primeiro ponto. Segundo, abasteça geralmente no mesmo posto de gasolina e peça nota fiscal, porque, Brito, às vezes o carro tosse, como você falou. Mas, às vezes, a sensação é outra. Quando é acrescentado solvente de borracha na gasolina, a octanagem da gasolina fica maior e o carro rende mais. Como se ele tivesse tomado uma droga, o carro. E, exatamente, o carro fica, você fala, puxa, que gasolina bacana, meu carro está andando mais, vou abastecendo esse posto. Sabe o que que é? Ele está pondo solvente de borracha. Vai criar uma crosta em cima do pistão do seu motor e vai fundir o motor. O carro vai andar mais. Vai fundir o motor, vai andar por um período menor. Por isso, eu digo, pega a nota fiscal, guarda, porque se amanhã você tiver, o seu mecânico abrir o carro e disser, olha, isso é gasolina adulterada, o mecânico mata na hora. A hora que ele vê a cabeça do pistão, ele vai dizer, a gasolina estava adulterada. Você tem as notas fiscais, você vai no posto de gasolina e ele vai pagar a conta da sua retífica. Sempre. É um cuidado que você tem. Aí, esses outros cuidados que a gente colocou na reportagem, veja se a quantidade de litros é aquela que está dentro do seu carro, né? Ah, e a Ana fez uma pergunta pra mim interessante. Mas, peraí, mas como é que eu... Eu não posso deixar o tanque esvaziar totalmente pra parar o carro, não é verdade? É, por uma dúvida, eu falei, mas como é que eu faço pra saber exatamente se o tanto que eu tenho dentro do meu tanque é correspondente com aquilo que está no mostrador da bomba? Bom, então você quando vai abastecer o carro, deixa chegar na reserva, né? A reserva, de acordo com o teu manual de instrução do teu carro, você vai pegar, tem lá 5 litros de reserva, 10 litros de reserva. O resto vai ter que ser acrescentado. Então, se você tem 65 litros, 5 de reserva, se você encher o tanque vai dar mais 60 litros. Se não está dando, se você está desconfiado, você não vai ter certeza, você entra em contato com o IPEM, né? Nós temos o telefone do IPEM pra você, está no ar o telefone do IPEM. O IPEM vai pra fiscalização. Você pode denunciar o IPEM, pode denunciar a Agência Nacional do Petróleo. Só pra ter uma ideia, foram fiscalizados 115 postos em São Paulo. São 1.682 bombas regulares, que estavam em ordem, 1.631. Irregulares, 51 bombas. Número de atuações, 6 postos foram atuados em São Paulo por irregularidade. A multa chega a 70 mil reais e só, o IPEM só pode te defender se você denunciar. Se você não denunciar, o IPEM não pode te defender. Então, parabéns ao IPEM pela ação chamada Operação Bomba Medidora 2013. Parabéns pela operação.